Conta as bênçãos Eu praticava muito andar de motocicleta E num domingo pela manhã eu saí para andar de motocicleta Fazer trilha, eu tinha uma motocicleta de trilha Fui para ali na Avenida dos Andradas E um carro, né? E eu, se me perguntarem muita coisa Se me perguntarem se eu lembro do acidente, eu não lembro O que eu sei é porque me contaram Eu perdi a memória recente Então eu não sei de casa se eu sair para quê O que eu sei é o que me contaram E aí aconteceu esse acidente Na hora, assim, foi umas nove horas da manhã daquele domingo Na hora estava passando um oficial da aeronáutica Que soube, tecnicamente, dar os primeiros socorros Eu tive essa bênção porque Se tivessem retirado o meu capacete na hora Eu podia estar hoje tetraplégico Ele não deixou Nem que o pessoal do SAMU tirasse Ele falou, não, deixa o Ferrari um capacete dele no hospital Ele não pode ser retirado E eu passei por cima da fiação de telefone Eu digo, é sete metros de altura, entendeu? Segundo ele Esse oficial, ele me acompanhou Perdeu o avião dele que ele estava voltando no Rio Grande do Sul Ele era um oficial da aeronáutica Foi comigo até o hospital Ligou para os meus familiares pegando meu celular Avisou a família Só assim que ele foi embora Mas ele me acompanhou até o João XXIII Lá eu tive o primeiro atendimento E depois fui transferido para o Mater Dei Onde eu já estava, né? Eu tive, logo quando eu tomei a primeira pancada Eu já tive uma convulsão E de lá eu fiquei um período, igual você falou Em coma Eu não lembro de nada As escoriações, as fraturas que eu tive Graças a Deus Não participei, assim, não lembro de cirurgia nenhuma Sei que foram várias cirurgias Só não operei Pela graça do bom Deus Do cérebro Se eu tivesse Os médicos queriam que eu operasse Mas abençoado o meu médico Doutor Henrique Carneiro Não deixou que me operasse Como você não deixou operar? Por quê? Porque ele entendeu que Como eu tive Como eu sofri várias cirurgias Ele ficou com medo De eu não resistir A mais uma cirurgia Entendi Entendeu? Assim Eu tinha sofrido cirurgias No ombro direito No ombro esquerdo Na escápula Na perna Então assim Ele falou, não Vamos tratar ele só com medicamento Anticonvulsivo Senão É arriscado a gente Que para a cirurgia Eu teria que cortar Ele não resistiria Então você ficou aí Depois que você saiu Você ficou em coma Todo esse tempo, né? Não Você se lembra Por causa das pessoas Não, eles só me operaram Depois do coma Ah, depois do coma Depois do coma Aí fizeram as cirurgias Autopédicas E depois das cirurgias Autopédicas Eu passei A ser tratado Com anticonvulsivos E só depois de um tempo Eu fui liberado Para casa Mas com enfermeiros Vim noite comigo E isso você perdeu Memória Essas coisas Eu fiquei São dez anos de acidente, né? Certo E eu posso contar Que quatro anos Desse acidente Os quatro primeiros anos Eu perdi A Eu não lembro Entendeu? Eu tinha A dificuldade Porque o lado direito Do cérebro Que eu perdi É onde está a memória recente Então eu tinha Aquela dificuldade De guardar Nome de pessoas Falar alguma coisa E como é que ficou Seu cérebro hoje? Hoje Como é que está essa coisa? Como é que está lá dentro hoje? Quais bênçãos de Deus O meu lado esquerdo Cérebro Faz o papel Do lado direito Porque o lado direito Está inútil Ele está O lado direito Porque o neurônio Não é igual Você machuca A pele vai Restaura O neurônio morreu Acabou Ele não restaura E como eu tive Uma cicatriz Que vem aqui Da orelha Até aqui na fronte Morreu tudo Eu perdi o lado direito Por completo Porque os neurônios São ligados Por nervos Entendeu? Como houve uma cicatriz Um corte Eu perdi Essa terminação nervosa Toda Eu tanto Eu fiquei Um ano Foi o de 2007 Um ano Em tratamento Do Sara Que é um espetáculo De hospital Um hospital público Mas o meu médico Do Mater Dei Conseguiu uma vaga Para mim lá Que é um hospital De reabilitação Sim, sim Mas eu não lembro Eu sei que Eu passava mal lá Aquela coisa toda Mas foi um processo E depois você voltou Começou a andar Voltou a andar Voltou a andar Com muleta Com muleta Com dificuldade Porque eu não tinha movimento Do lado esquerdo Eu não enxergava Do olho esquerdo A única sequela Que tenho até hoje Que é efetiva É o braço esquerdo Que eu não tenho movimento Que eu não tenho úmero E um detalhe Tu usava óculos antes Usava Olha Ele usava óculos antes E hoje Não usa mais Para graças a Deus Eu assim Em 2014 Eu contrariano Até o meu Neurologista Que eu falei com ele Que eu ia Renovar minha habilitação Ele falou Olha É negativo Você renovar Porque Você pode passar Mal dirigindo Por causa da quantidade De medicamento Que eu tomo Falei Doutor Já tem 3 anos Que eu não tenho Mais convulsão E eu estou me sentindo bem Porque antes Os remédios Me deixavam sonolento Hoje em dia Eu tomo E não me traz nada Sequela nenhuma Não me causa nada Absolutamente nada Eu obedeço Por isso que eu falo E digo Aquele que está me ouvindo Que tenha que tomar O medicamento Obedeça rigorosamente Você só tem a ganhar E olhe para Jesus Que é ele Independente Da denominação Da sua igreja É ele Que é o único Salvador E Deus usa os médicos Os médicos Médicos é instrumento Na mão de Jesus Claro Os medicamentos E tudo Para a gente poder Ser curado Ser curado Rehabilitado Posso contar isso De cadeira Que também já passei Por problema Também assim E obedecendo direitinho Os médicos Tomando medicamento A gente fica O prêmio que eu recebi E quando foi O ano passado Eu no culto Aqui da Getsemane O nosso anjo Da igreja Pastor Jorge Linhares Desceu do púlpito E profetizou Para mim Ele falou Olha Até agora Você viveu Tribulações E eu vejo Você está bem Mas ó Acabou Terminou E falou Eu quero ver Você junto Comigo E aquilo ali Quinze dias depois Eu estava Ligando aqui Para a igreja Contactando O gabinete dele E me coloquei À disposição E estou aqui Hoje trabalhando No gabinete dele No aconselhamento Pastoral Pois é E uma pessoa Extremamente útil Que tem ouvido Muitas bênçãos Tem ouvido Muitas histórias E tem Aconselhado Abençoado As pessoas Visitado Você tem visitado Justamente Talvez você já recebeu Uma visita Do Rubens E se você ainda não recebeu Venha Na nossa igreja Venha conhecer o Rubens Aqui no Dona Clara Em Belo Horizonte Venha conhecer Na igreja Batista Já dissemos Conhecer o Rubens Que está aqui Sempre trabalhando Pronto para servir Pronto para servir Ajudar O homem novo Restaurado Eu conheci o Rubens E nunca imaginava Que Rubens Já passou por isso tudo Que a Fabiola Testificou agora mesmo E eu que estou até Com um Atestado Documentos Dele Da saúde Dele Mostrando Como o Rubens Estava mal Mesmo Mas graças a Deus Hoje quando a gente Vê um homem desse Restaurado É realmente O poder de Deus É o poder de Deus É uma bênção Muito grande É Olha Rubens Foi uma bênção Enormíssima Receber o nosso programa E o prazer é todo meu Estou à disposição Para qualquer um Que está me ouvindo Estou aí Para testemunhar A crescer E somar A qualquer pessoa Que eu possa ajudar É o meu trabalho hoje Glória a Deus Glória a Deus Como você viu Assim como aconteceu Na vida do Rubens Pode acontecer também Na sua vida Talvez você esteja agora Num quarto de hospital Vendo essa mensagem Talvez esteja na sua casa Passando por um tratamento Eu sei que isso não é difícil Eu já passei por dois anos também De quimioterapia Tratando em casa E ouvindo muitas histórias Como a do Rubens De outras pessoas E tudo mais E às vezes batia uma desesperança Na gente Mas eu quero dizer pra você Histórias como essa Nos animam Nos encorajam Porque Deus está no controle De todas as coisas Por isso eu digo Olha Continue firme Continue crendo Continue fazendo o seu tratamento O dia da sua bênção Chega E você ainda vai vir aqui No nosso programa Contar a sua bênção Tá bom E você pode escrever daí Programa Conta As bênçãos Arroba gmail.com E nós vamos entrar em contato Com você E conhecer a sua bênção Aquilo que Deus tem feito Na sua vida Amém Eu quero orar Alguma luta Alguma luta Que o Senhor possa agora Intervir na vida dela Pai Assim como o Senhor Interviu na vida do Rubens Na minha vida E hoje nós temos Essas bênçãos Para contar Pai Que esses irmãos Também Tenham daqui uns dias Muitas bênçãos Também Para contar Em nome De Jesus Deus abençoe Sua vida E até o próximo Conta As bênçãos Amém Quantas bênçãos Dizem quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las todas de uma vez E verás surpreso Quanto Deus já fez Quantas bênçãos Dizem quantas bênçãos